O de segurar a tropa quando brecha de cante Tá sendo visto de longe, papo ver pelo rádio Lá da canta da maloca, chapadão canta o C3 Meio tá lá da real, sacou 20 de uma vez Que é troia de lá da 20, o AR10 não falha Colômbia pega a visão, mandando toque pros faixa O Larguinha coronel, aperta firme de glock Lá no pombo o pau quebrou, concretão a firme é forte Caralho no chapadão, coleção de maçarico Só soldado especialistas, cabos na troca de tiro O barrão com o chapadão, tropa do cara crachá Passa nada na maloca, nem adianta tentar A 20 e a coronel, a real é seu de faixa Chapadão e a maloca, pegando a visão do AK Quer troca, tu pode vir, aqui tu vai passar mal Quero ver tu aturar os pitbull do bacalhau Quer troca, tu pode vir, aqui tu vai se fuder Quero ver tu aturar os pitbull do FB Quer troca, tu pode vir, aqui tu vai passar mal Quero ver tu aturar os pitbull do bacalhau De ponta a ponta, é tudo doi De ponta a ponta, é tudo doi Tudo doi Peita brato, vence o homem O de segurar a tropa quando o brecha é descante Tá sendo visto de longe, papo vê pelo rádio A da canta da maloca, já mata o cantos ezfez Nem outra lá da real, sacou vinte de uma vez, que é troia de lá da vinte O AR10 não falha, Colômbia pega a visão, mandando toque pros faixa O Larguinha coronel, aperta firme de glock, lá no bombo o pau quebrou Conqueta uma firme é forte, caralho no chapadão, coleção de maçarico Só soldado especialistas, rabos na troca de tiro O Barrão pro Chapadão, tropa do cara crachá, passa nada na maloca Nem adianta tentar, a vinte é coronel, a real é centro faixa Chapadão e a maloca, pegando a visão do arca Quer troca, tu pode vir, aqui tu vai passar mal Quero ver tu aturar os pitbull do bacalhão Quer troca, tu pode vir, aqui tu vai se fuder Quero ver tu aturar os pitbull do FB Quer troca, tu pode vir, aqui tu vai passar mal Quero ver tu aturar os pitbull do bacalhão De ponta a ponta, ha 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 Amém.